Nesta violenta colisão morreu o jovem de 19 anos, Daniel dos Santos Cardoso, que era motorista do Corsa Sedan de Coronel Vivida. A colisão frontal envolveu o Corsa, que ficou completamente destruído no impacto, com este caminhão, que era conduzido por Aparecido Figueiroa, de 53 anos. O caminhão tombou com a violência da colisão e o motorista do Corsa morreu na hora. Segundo testemunhas e o próprio condutor do caminhão, em entrevista à TV Sudoeste, o Corsa trafegava no sentido contrário ao caminhão, rumo a Coronel Vivida, e simplesmente desviou sua trajetória a poucos metros do caminhão, batendo com violência. Eu vinha vindo de Crisiumau, Rio Grande do Sul, e indo para Curiúva, Paraná. E o que aconteceu aqui no ocidente, que o senhor lembra? Aconteceu que eu vinha descendo aqui na minha mão, uns 80 por hora, com o caminhãozinho, e o cara saiu da mão dele e veio de frente comigo, foi tipo um suicídio, cara. Ele saiu assim da mão dele e veio debaixo do meu caminhão, assim, parece que é a propósito, não sei se ele estava bêbado, não posso falar agora, quem vai falar é a perícia, né? Mas pelo que ele fez, não tinha lógica, ele saiu e vim de frente com o meu caminhão, na minha mão pode ver lá que eu não andei nem 10 metros, não arrastei nem o freio do caminhão, porque eu vim e vim no normal, ele chegou e deu em mim, assim, de frente. Não teve o que fazer? Não teve o que eu fazer. A esposa do caminhoneiro também estava no caminhão e sofreu ferimentos, sendo conduzido à UPA, em Pato Branco, sem risco de morte. O corpo de Daniel Cardoso foi recolhido ao IML de Pato Branco, após perícia da criminalística no local do acidente.